E aí galerinha do canal, aqui é o Black Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera, e hoje eu irei trazer a DLC do Far Cry 4, Vale do Yetis, cara, muito gostoso jogar isso aqui, mano, então vamos lá, vamos iniciar um novo jogo, galera, é muito gostosinha essa DLC do Far Cry 4, eu sou apaixonado por Far Cry, sou muito fã de Far Cry, até é meio ruim de eu falar, porque, cara, eu gosto muito de Far Cry, então eu comprei essa DLC, essa DLC quando eu comprei ela tava R$12, hoje, hoje quando eu estou jogando, dia 15 do 5, eu pesquisei ela aqui, ela está R$29, mas vale a pena, eu vou jogar ela aí, vou colocar ela até o finalzinho, as missões tudo, vocês vão ver, vocês vão gostar e vão ver que vale sempre. Como vocês podem ver, o protagonista do jogo, o AJ Galian, ele sofre um acidente de helicóptero, cai num misterioso vale aí, completo de criaturas, misto, gigantesco, 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 parabéns, além de ter que lidar com os inimigos comuns, há também um grupo estiloso que passa a perseguir AJ, jogadores deverão construir fortificações para defesa, enquanto também são convidados a explorar novos cadernos em cenário, sobre uma expedição, tendo que revelar um segredo, isso ai meu irmão, os montanhos da loucura, algo que ele chamou simplesmente de a relíquia, não serve mais de nada, só sei que viemos aqui a procura dessa relíquia também, O que é isso? O que está segurando sua mão? Seu rádio? Então é isso ai galera, vamos lá, vamos jogar, Merda, esse cara está muito fudido, Ó, logo de cá ali já pegamos um, um kit de, ó, outro aqui ó, ó, kit médico, temos dois kits médico, médico ó, seringas né? Então vamos lá, cara o jogo é curto, é uma DLC né? É como se fosse o jogo mesmo, você joga como se fosse o jogo, 3, são as missões como se fosse do jogo mesmo, cara, muito gostoso de jogar, só que é mais curto, mas também tem, que eu vou mostrar pra vocês, habilidades, criação, progresso da história, não vou mostrar as missões ali, pra ficar mais, mais legal, é legal, é do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito que o, que o jogo original, só que como é mais curto, você não necessariamente, não necessariamente, precisa sair caçando, também, você pode também fazer isso, mas não necessariamente, você precisa sair caçando, você encontra pele de animais, nessas caixas aí ó, então é muito importante você pegar e pilhar todas as caixas, assim você conseguir, vai conseguir pele de animais e tal, mais rápida, para assim conseguir, liberar mais bolsas pra munição, bolsa pra armas e tal, então é muito importante que você pilhe tudo, aqui embaixo aqui ó, é um tigre filho da puta difícil de matar, eu só tô com essa faca aqui, eu não vou conseguir, tem uma, um baú ali pra pilhar ali, eu vou deixar ele pro lado, eu não vou pilhar, não para esse tigre filho da água aí, depois depois eu volto aqui pra pilhar ele, meu filho da puta já me viu velho, caralho, participando agora pra indústria de dar a torno de talento que eu tinha habito de risco de borrлекс, ok na minha primeira guerra foi com aquela interferência, tá bom, eu consegui matar os fatatos, caralho, esse cara me mataram, eu não consegui matar, caralho, eu gastou, dois, dois kits de te agilha, Que bosta, velho, eu não queria que ele me visse, pô. Vamos lá agora que ele já me viu, vamos pegar essa porra, essa caixa, pô. Vamos lá, devagarzinho aqui. Temos que chegar ali onde está aquele bagulho vermelho, então vamos lá. Note que já abriu uma ferramenta ali, de criação. Foi o que eu falei. Bolsa de munição ou kit de siringos? Qual que é melhor? Bolsa de munição. Quanto mais guarda é melhor. Vamos lá, deixa eu ver aqui, não tem como descer. Vamos entrar aqui. Quem são esses caras? Eles não parecem os homens da Ilma. Quem são esses caras? Eles não parecem os homens da Ilma. Quem são esses caras? Cuidado, não vá derramar nada, precisamos levar... Vai, eu não puder, mas só de tudo. Piada, velho, cuidado no nocaute. Quero para ele ter me visto. Mas vamos lá. Note que no mapa ali, ó. Deixa eu pegar esse arco. Pego o arco, viado. Note que no mapa ali tem um íncone de armas. Não, mas... Aquilo ali... São armas mesmo. São armas... São armas que você acha no jogo, em tal ponto. Vamos lá, aquela arma está lá em cima. Passa derrubando pelo reloj. Pelo menos lá, então... Vamos sentar de novo. Vamos sentar de novo. Vamos sentar de novo. Fica adorando esse deus louco aí ó, RS no covete Estudou pro caralho, estudou pro caralho Vamos lá, vamos empilhar esse bagulho Vamos empilhar esse maluco Vamos pra caixa aqui, vamos Pilara, pilhara Vamos pilhara Suba aí, maluco Suba aí Porra Soba de novo, soba Vamos sobar lá Pula! Aí Vamos, 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 pula de novo Pula Vamos dar nada aqui, peraí Vamos ver se eu consigo ficar em cima dessa pedra aqui, vai Isso Agarra na pedra, maluco Agarra na pedra, agarra na pedra Isso Isso, isso Ficamos em cima da pedra, vamos ver o que que tem aqui Tira Tiroles ali Tiroles ali Arminha tá onde? Arminha tá aqui ó Arminha tá aqui ó Pronto Pronto, entramos aqui dentro Pronto, entramos aqui dentro Caramba Com o fascismo Que vai ter alguma coisa esquisita aqui Ó, falei Um burro Filho da puta Ele volta Tá louco, mano? Como é que? Vamos ver se ele morre ó Vamos ver se ele tem que ir Vai estar em cima da cabeça Não vai perder Vai querer me matar, não é quem disse que? Quem disse que ele vai conseguir? VEM ENCO que ele vai conseguir Tem uns faca pra tirar nele Pera, pra poder descer e pegar aquele negócio só. A puta vazou, tá lá pra fora. Vamos tentar descer, depois a gente sobra rapidinho. Peguei. Sobe, 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 sobe. Tem que olhar pra baixo. Sobe, sobe, sobe. Peguei pelo menos o... Pode ter uma mina aqui. Vamos jogar essa mina lá embaixo. Pronto. Nem sei como que eu apareci com essa mina na mão. Só que eu peguei ela aqui embaixo. Criamos um guarda-armas. Vamos criar, pra carregar mais armas. Isso é bom, isso é bom. Olha, é um susto agora. Esse urso aqui, pensei que era outro urso. Pegamos o urso, vamos voltar pra lá. Eu sei que tem uma linha lá em cima e eu vou tentar pegar ela. Pô, minha pilha tá fraca. Pô, vou comprar pilha. Vamos lá, vamos pegar aquela linha que tá lá agora. Vamos lá, vamos lá. Pô, minha pilha não é isso, não é? Pô, minha pilha não é isso não. Pronto, vamo ver, estamos com dois pontinhos, vamos ver se vai durar, ou a tirolesa vai fazer descer lá em baixo, eu não quero descer, eu quero ir pra lá, deixa eu ver aqui, aqui ele tem esse, eu quero esse, eu estou falando, não vou galera, eu quero que todos vocês, Eu quero pegar as armas que estão em cima, eu quero subir em cima, eu não quero nem saber. Vamo lá, agora ainda vamos conseguir. Fila puta. Oh, bicho eu gai. E' gai, Jali. E' gai, Jali. E' gai, que moral aqui, isso quer uma socorro. Isso, isso, solta. Isso, puro, virado. Pronto, pegamos uma pistolinha, munição, vamos ler um bagulho aqui, não quero ler essa porra, vamos espelhar essa caixa, pronto, vai aparecer um bagulho aqui pra nós criar, é o que? Uma carteira, vamos criar uma carteira pra nós pegarmos mais dinheiro, descer, pronto, já fizemos o que tinha que fazer, agora vamos descer, vamos descer, já pegamos uma pistolinha aqui, muito louca, mas aqui agora nós temos que fazer, descer essa porra aqui, eu tenho que vir nesse ponto, parece que o piloto foi levado, é, foi levado, viado, acho que tem outra arma lá embaixo, vamos a ver se a arma é boa, vamos descer, vamos espelhar essa caixa, e ligar, tem outra arma aqui ó, olha que flecha, melhor do que o meu, coloca mais um kit, beleza, e isso assim, vamos voltar, pra botar uma caixa aqui ó, pronto, mais uma coisa pra criar, bolsa de 210, tudo bom! aqui já sei, já sei o caminho aqui, por aqui mesmo, tá comigo pra mim lá, Cuidado! Cuidado! O nicho lá em cima já. Vamos ver o sapatinho. Onde acha que o mundo se meteu? Preciso de uma bebida. Tem tigre nessa porra aí. Ouço ruídos. Ele me viu! Corre! Corre! Corre desgançado! Desgançado! Corre filho da puta meu irmão! Corre igual homem caralho! Não quero perder meu irmão! Não quero perder meu irmão! Não quero perder tempo com esse tigre filho da puta não! Se dá volta nessa porra! Cuidado! Cuidado! Filho da puta! Tem isso na cara seu gay! Cuidado! Vamos dar volta! Vamos dar volta! Vamos dar volta! Começo aqui! Nós encontramos ele lá na frente! Não tive outro jeito! Mas mete bala nessa porra! Mete flecha! Foda-se! Ele aqui! Olha os cabros! Olha os cabras Pô, esses carregamentos iam cair... Aqui, hum, eu já sei... Tem um caminho, o que vai dar por lá? Aqui ó, só da volta Algo que vai vir aqui ó Seguirei e arrugue até que a luz esponja Detendemos deste lugar? Má, dois minutos! Vou matei um, acho que o outro já viu O mestre vedudo Ele nos guiará até você através da neve e da escuridão Porro nenhum Você não pode se esconder Algo não está certo aqui Descubra o que? Agora! Merda! Não tem nada aqui Vê tudo mas você não vê nada Não adianta Vamos ver Não tem nada aqui Tem nada aqui O bagulho é doido Pô, o Tick passou perto do cara aqui, e não fizeram nada com ele O que é? O que é isso aí? Acagem de baixo Não tem que se liga o chique Ou o chica? Não se acolhe Eu ouço ruídos, eu ouço ruídos. Que porra foi essa? Mais uma criação. Um Aljava. Pra carregar mais... Mais flechas. Isso. Eu ouço ruídos, eu ouço ruídos. O que poderia causar isso? Eu ouço ruídos, eu ouço ruídos. O que poderia causar isso? Não sei. Agora eu tenho o C4. Não. Estão com a pistolinha e o arco de flecha. Beleza. Mas o físico médico não precisa, já tá cheio. Aqui tem um guinth switch. A fumaça tá saindo de perto daquela antena de rádio. Talvez tenha levado o piloto pra lá. Será? Será que levado? Não sei. Wind switch adquirido. Agora eu vou ter que ir voando pra lá, né? Prossiga para estação de transição. Não sei o que manda. Não sei o que manda. Mas eu vou ter que ir embora. Ah, eu sou só... Ah, essa arminha que tá no mapa ali. É a pistolinha. É a pistolinha que tá no chão. Profeiro mais essa aqui. Estilo Designored. Quem jogou Designored conhece essa arminha aqui? Hehehe. Vambora. L.S. Vale do Yetis? Eu não quero... Não quero já ir pra lá direto. Quero ver se eu... Quero ver se eu dou uma... Como se fala? Uma explorada aqui. Vocês acham alguma coisa interessante? Vamos lá. Tem uma caixa aqui. Vamos olhar o que tem aqui dentro. Tem aqui dentro. Tem pé de bode. Pé de dolly. Dolly e bode, sei lá. Ó, mais não sei o que. Não sei o que. Tem mais uma pistolinha aqui, ó. Mais uma criação. Uma munição e... Ah, munição eu não criei naquela hora. Ah, não. Meu tio morri, parceiro. Vamos lá. Três cordas. Vamos ficar com essa aqui mesmo. Vambora. Sobe, ó. Sobe, ó. Vamos agora no nosso destino. É o que há. Juro pro senhor, mãe. Que eu vou parar. Meu amor. Só ser o brilhante num cofre. Enquanto eu viver essa hora nunca mais sofre. Vamos lá. Ali tem mais armas. Estou vendo no mapa aqui. Tem mais uma coisa? Acho que não. Então vamos aqui. Olha lá no mapa aqui. Tô mostrando uma caixa. Pilhada. Mais uma pilhada. Pistola também. Eu não quero pistola, velho. Foda essa pistola. Arma de homem, velho. Pistola nem de homem, não. Chegamos na... Transmissão. Chegou de cara nessa porra. Um. 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 Vamos ver aqui Vamos usar flecha É muita gente É muita gente Só tem mais um aqui ó Vamos abaixar aqui ó Aqui ó, vocês estão vendo o... Como é que eu falo? Como é que é o nome dessa porra? Do alarme Ele tenta destruir o alarme aqui com a flechada O alarme é destruído Com carinho morto E assim sucessivamente Calza o morto O bagulho é doido Vai morrer agora também Vai morrer também Morrer também Morrer também Morrer também Morrer também Morrer também Morrer Morrer mais um Só tem dois agora Já me deu Vem cá flecha, alta precisão, tá ligado, morreu todo mundo, cara de macaco, caralho, estação de transmissão, estação de transmissão irá ser seu acampamento neste ambiente ósseo, você poderá melhorar suas defesas completando tarefas opcionais no Vale, um armado de armas se encontra lá para manter as armas que você encontra seguras, show de bola, tamo junto, é nóis, vamos descer, então vamos lá, vamos dar uma pilhada aqui nesses caras primeiro, minha pilha está fraca, tá ligado, pilha flaca, pilha flaca, pilha a placa tem que pilhar isso ai show mais um cara aqui, vamos pegar esse cara aqui agora vamos entrar agora, vai, vai, solta, solta vamos entrar na, na casa do AJ Galee, nova casa do AJ Galee Diário do Cabo Raju, foda-se vou pegar uma arminha aqui já para nós trocar, ó só tem como trocar com arco e flecha, mas eu fico sem arma silenciosa mas tá bom, vamos ver aqui no armário mas tá bom, vamos ver aqui no armário transferido para carteira do aplicativo Poker não sei que porra é essa não galera, eu já zerei esse jogo no Far Cry mesmo normal eu não sei se tem alguma coisa a ver essas armas aqui desbloquearam ai até porque essa, essa, essa DLC aqui, eu até joguei ela já algum tempo bem atrás mas foi na outra conta que eu tinha não foi nessa conta aqui não então aqui era para estar tudo zerado ó, aqui mas tem, tem todas as minhas armas aqui ó minha, pistolinho play poxa, na outra conta essa pistolinho play aqui tá liberada essa pistolinha aqui é boa pra caralho ó, armas aqui, o arpão tá liberado arma, arma de elefante, perfurador e o sed man vamos usar esse arpão aqui muito louco fazer uns bagunços ai esse arpão aqui é foda velho vou colocar ele aqui pronto vamos usar esse perfurador também vou colocar aqui pronto, agora nós precisamos de uma arminha silenciosa vamos pegar sed man pronto, sed man show de bola estamos preparados pelo que der e vier show responda responda, tem alguém ai? que merda, isso aqui ta funcionando alô sim sim, estamos aqui quem é? meu, meu nome é AJ caímos nas montanhas ao norte de Kirat o piloto está ferido mas eu não sei se é grave precisamos de ajuda ok AJ, estamos por perto e vamos enviar alguém para ajudar me diga onde você está eu estou em um tipo de estação de rádio ok, escuta tem uma tempestade vindo aguenta firme por enquanto e vamos até vocês assim que pudermos ok, farei isso ficar aqui esperando não que eu já não seja um alvo fácil aqui vale perdido, missão completa galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui vale perdido, missão completa o invasor está 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 Tchau.